O que é que você está tão nervoso? É por causa daquele cara? Vem cá, vem. Não sei. Você tem que procurar ajuda, você tem que procurar a polícia, o morto. Eu quero sofrer. Mas o que é que tu podia fazer, homem? A gente quer ver pra cama com qualquer um. O cara pode ser bacana assim, mas também pode ser um tarado. Quem matou a Magali queria que parecesse isso. Mas o plástico na cabeça, as almarras, pra mim foi tudo em cenação. Por quê? O que é? Foi por causa daquela história, né? Não sou juiz de ninguém. Eu vou matar. Oi. Alô. Olá, delegado. Magali não está, não. Não, senhor. Tá bom. Vou falar pra ela. Aconteceu alguma coisa? Nada, não aconteceu nada. Eu vou me vestir que já está na hora. Não. Eu vou te segurar. God bless. Eu vou te سmeja.